Olá amigos, eu sou Alex Freitas e no vídeo de hoje venho falar sobre a progressão de blues, a forma do blues talvez uma das progressões mais conhecidas e tocadas tanto na música instrumental quanto na música vocal e isso se dá devido justamente a possuir uma forma bem definida permitindo assim que qualquer um que conheça esta forma possa tocar então vamos falar de blues Opa, quarta-feira, dia de vídeo seja muito bem-vindo aqui no nosso canal do YouTube temos um vídeo especial todas as quartas-feiras e sempre às 19h então, se ainda não for inscrito por aqui, clique logo aqui no botão inscrever-se e não esqueça de ativar o sininho das notificações para receber os avisos assim que o vídeo estiver no ar alguns amigos têm relatado que algumas vezes os vídeos não aparecem nas suas sugestões e isso acontece porque o YouTube mudou a forma de sugerir por isso, é legal ativar o sininho dos canais que você curte e deixar o like também é sempre bacana para divulgação e para demonstrar o seu apoio a quem traz conteúdo do seu interesse mas bora lá sabe quando os amigos estão reunidos, fazendo aquele som e pintam o convite para você tocar alguma música? E aí, rola aquela dúvida Qual música vamos tocar? Tem que ser uma que todos conheçam O guitarrista precisa conhecer os acordes para poder acompanhar A mesma coisa o baixista O saxofonista ou trompetista precisa conhecer também para poder improvisar Bem, essa dúvida termina se pensarmos num blues Na verdade, alguns podem não saber tocar a melodia Mas todos já ouviram ou tocaram a harmonia do blues alguma vez Se não tocou, após este vídeo tocará com certeza A forma do blues, como falamos, é muito conhecida E como disse na introdução do vídeo É uma das mais tocadas, se não for a mais E esta forma não é tocada só em blues propriamente dito É tocada em outros estilos musicais Mas seguindo sempre esta forma definida Escute só essa levada Não é contagiante? É um shuffle E você já ouviu isso com certeza Infelizmente não posso colocar artistas cantando Devido aos direitos autorais Pois o YouTube pode até tirar o vídeo do ar Mas vamos lá Ouça outra com a forma do blues Uma balada em 12x8 Muito bom, né? E temos muitos outros exemplos que usam a forma do blues Ah, Alex, me fala logo como é essa forma A forma tradicional é composta por 12 compassos E podemos dividir em 3 seções 3 seções de 4 compassos cada E sua harmonia gira em torno de 3 funções específicas de acorde O acorde de primeiro grau Acorde de função tônica Acorde de quarto grau Função subdominante E acorde de quinto grau Função Dominante Muito bem O quê? Você não conhece este acorde dominante? Ah É porque você não está ainda no meu programa online Você pode improvisar Lá nós falamos bastante sobre este acorde Inclusive Vimos várias sonoridades para este tipo de acorde recentemente Então Junte-se a nós numa próxima turma Mas voltando Função Tônica Subdominante E dominante Dividida nesses 12 compassos 3 seções de cada 4 compassos cada Observe na imagem então Para facilitar a compreensão Nos quatro primeiros compassos Primeiro grau Nos quatro compassos seguintes Dois compassos Quarto grau E depois mais dois compassos De primeiro grau Entramos nos quatro últimos compassos Um compassos com um compasso de dominante Quinto grau Um compasso de subdominante Quarto grau Um compasso de tônica Primeiro grau E no último um quinto grau Para preparar para voltar ao início do coros Esta é a forma tradicional de blues Há muitas variações com reharmonizações E vou falar algumas delas aqui Mas antes algumas considerações Estes acordes de primeiro Quarto e quinto graus São sempre acorde maior com sétima menor Esta é uma característica do blues E a sonoridade desta qualidade de acorde Permite o uso de mais tensões Como nonas, décimas terceiras e décimas primeiras Mas estas notas extras Estas tensões Não afetam a estrutura Pelo contrário Embelezam e dão mais cara ao estilo tocado Assim como as reharmonizações Apesar de entrar outros acordes Não afetam a estrutura do blues E esta é mais uma razão de ter a preferência Na hora de se dar aquela canja com os amigos Agora nesta outra imagem Podemos observar que entraram outros acordes É a primeira mudança que encontramos na harmonia Na primeira sessão de quatro compassos Foi trocado o acorde de primeiro grau no segundo compasso Por um acorde de quarto grau E assim conseguiu-se mais movimento Nestes quatro compassos iniciais É chamado de fast change Mas faz tempo que não ouço isso Estou ficando velho Fast change com essa mudança no segundo compasso E slow change com os quatro compassos Direto no primeiro grau Outra consideração Apesar de ser tocado em muitas tonalidades Os tons mais tocados são em fá e em si bemol Falando em tom de efeito Fá e si bemol para piano Guitarra, trombone, instrumentos armados em dó Sol maior e dó maior para instrumentos em si bemol Como tenor e trompete E no tom de ré maior e sol maior para sax alto Mas claro, existem nos outros tons também Outra mudança harmônica sugerida Quando tocada por jazzistas Lá na terceira sessão Nos compassos nove e dez da música Foi colocado um acorde de segundo grau E no outro compasso um acorde de quinto grau Vamos ver neste exemplo de blues em fá Observe Ficou sol menor com sétima E no outro compasso dó com sétima E aí começa um desencadear de reharmonizações Já que temos um sol menor No nono compasso Vamos preparar sua chegada com seu dominante Então, colocamos um ré com sétima no oitavo compasso E aí, já que temos um dó com sétima no último compasso Vamos dividir este compasso ao meio E colocar dois acordes O quinto grau vai virar Segundo e quinto Sol menor com sétima Dó com sétima E já que dividimos este Por que não dividir o anterior também E preparar este sol menor com sétima Como fizemos anteriormente Então vamos lá Lá vamos nós Dividimos o compasso que antes era apenas fá com sétima Agora dois tempos de fá com sétima E dois tempos de ré com sétima Que é o dominante do sol menor com sétima Veja agora esta reharmonização deste blue jazz Quanta mudança! Bem, são muitas mudanças Mas como falei A estrutura não muda E mesmo se a base tocar esta segunda harmonia Que eu falei E o solista improvisar sobre a terceira Tudo fica muito bacana Quem sabe até no segundo coros Quando o solista improvisar novamente A galera da base Ao ouvir as linhas do solista Não o seguem E toquem estes acordes, né? Essa interação na música É sempre muito bem-vinda Agora eu vou tocar alguns temas de blues Com harmonias contendo estas mudanças Acompanhe aqui pela partitura É muito bom! Tchau, tchau. 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 Tchau.